Vamos mais uma vez com o Fernando Garcia, direto de Marília. Voltou a chover, né, Fernando, no começo do Balanço Geral. O sol chegou a fazer ele fechar as pestanas, até ardena as retinas. Fernando, o chão tá moiado de novo, agora moiou mesmo, foi pra um comerciante aí. Todo mundo vendendo no fim de ano e ele não. O que é que aconteceu? Prejuízo, hein, Rodrigo? A loja dele foi invadida por ladrões durante essa madrugada. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a loja fica aqui na avenida Pedro de Toledo, perto aqui de onde ficava o antigo estacionamento da empresa circular, perto de um supermercado. Rodrigo, de acordo com informações do boletim de ocorrência, os ladrões entraram pelo telhado, eles desativaram o sistema de segurança, inclusive levaram, furtaram o pessoal, o sistema de segurança, levaram DVD, levaram câmeras, levaram fiação, enfim, desativaram por completo o sistema de segurança. E no interior da loja, eles levaram cerca de 600 peças. Levaram peças de vestuário, levaram também tênis, levaram acessórios como bonés, carteiras, pulseiras, enfim. Causaram um grande prejuízo para o dono dessa loja. Ele tem um grande estoque, é uma loja grande, ainda tem bastante coisa para vender, mas a gente fica imaginando o prejuízo que teve. Agora, no final do ano, com todos os encargos que tem um proprietário, um empresário, é o décimo terceiro, depois tem o começo de ano, que já não é lá aquelas coisas para as vendas. Enfim, bastante prejuízo agora no final do ano, neste furto. Lembrando que é um furto qualificado que aconteceu aqui na Avenida Pedro de Toledo. dos ladrões que levaram, inclusive, o sistema de segurança da loja.